Há 10 anos, o Brasil inteiro acompanhou pela televisão uma história que retratou o drama sofrido por duas garotas, Mayara Rodrigues da Silva e Eloá Pimentel. Tudo aconteceu aqui em Santo André, na Grande São Paulo, naquele prédio. O drama foi contado pela televisão, e o desfecho mudou a história de vida das duas amigas para sempre. O Brasil parou pedindo pela vida de uma jovem. Presa em sua própria casa, sob a mira do revólver de Lindenberg Fernandes, começava o martírio de Eloá Cristina Pimentel. Ciúme. Revolta. Inconformismo. Foram quase 100 horas de um drama, acompanhado ao vivo por todo o país, e que terminou de maneira trágica e inesperada. No dia 13 de outubro de 2008, Lindenberg invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá. Ela estava estudando com mais três amigos, entre eles, a Nayara, que mesmo libertada, voltou ao apartamento para tentar ajudar nas negociações. O descontrole do sequestrador demonstrava que seria um acordo difícil. Da janela, Eloá pedia calma para a família, e talvez acreditasse que seria libertada. Um dia depois do retorno de Nayara ao local, um tiro foi disparado dentro do apartamento. Os policiais decidiram invadir. Outros tiros foram disparados. Nayara saiu andando, com um pano cheio de sangue cobrindo o rosto. A amiga Eloá saiu carregada e morreu no hospital no dia seguinte. Lindenberg foi preso e condenado em 2012, a 98 anos e 10 meses de reclusão. O pai de Eloá foi reconhecido durante as transmissões pela TV. Procurado pela polícia, foi preso ainda durante a repercussão da morte da adolescente. Dez anos depois, Lindenberg continua preso. Como está Nayara e a família de Eloá? O pai dela continua preso? Para responder a essas perguntas, fomos até o escritório do advogado da família de Eloá. Adhemar Gomes é especialista em direito criminal. Ele comenta sobre a ação da polícia durante toda a operação. O assassino de Eloá, Lindenberg, várias vezes estava na janela sozinho. E os nossos atiradores de elite ali estavam. Não sei por que não quiseram atirar nele. A nossa polícia não estava preparada para aquele ato simples, que não era muito difícil. Ela invadiu, bateu na porta e entrou. Lindenberg assustou, acordou e atirou na Eloá. O Lindenberg, ele vai cumprir mais 20 anos de prisão. No Brasil, ninguém se cumpre mais do que 30 anos de prisão. Pergunto a ele sobre o pai da Eloá, Everaldo Santos. O ex-cabo da PM foi acusado de homicídio qualificado e formação de quadrilha por integrar um grupo de extermínio na década de 90, em Alagoas. Ele chegou a ser preso em Alagoas. Como é que está o pai da Eloá hoje? Ele foi dar solto já há três anos aproximado. Está aí em São Paulo, trabalhando. O advogado faz outras revelações. O Estado indenizou a família da Eloá depois de tudo que aconteceu? Não. E a Nayara? O governo do Estado de São Paulo foi condenado em segunda instância a pagar 150 mil reais de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Mas a decisão ainda cabe recurso. O governo foi negligente, foi responsável pelo tiro que ela levou e raspou no rosto. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.